Olá tudo bem com vocês. O Peugeot 3008 ganhará uma nova geração em 2024 e promete mudar, mais uma vez, tudo que conhecemos do modelo. O SUV, que foi uma minivan em sua primeira geração, adotará um estilo fastback, além de ganhar uma versão totalmente elétrica. Mas as revoluções não estarão limitadas à parte externa. Por dentro, o 3008 será o primeiro veículo a adotar o novo conceito de design interior da Peugeot. Batizado Panoramic Eco-Aquipit, ele é uma evolução do Eco-Aquipit atual, que estreou há cerca de 10 anos e traz muita inspiração nas cabines de avião. Por se tratar de uma evolução, há alguns elementos que podem ser facilmente reconhecidos, como o formato do volante, com as partes superior e inferior achatadas, que remete aos manches de avião. Mas o foco é nas novidades e a principal delas é a grande tela de 21, que une o quadro de instrumentos à central multimídia, e que parece flutuar por trás do volante, dispensando o uso de um head-up display. É o mesmo conceito do atual Eco-Aquipit, mas em uma interpretação ainda mais moderna. A tela também é inclinada ao condutor para facilitar seu acesso à central, mas ela continua podendo ser utilizada pelo passageiro com facilidade. Outra mudança está no seletor de marchas. Ele foi movido para o painel, ao lado do botão de partida, à direita do volante, em modelos com volante à esquerda. De acordo com a Peugeot, além de liberar mais espaço no console central, ele torna o ato de começar a dirigir mais intuitivo, afinal, o motorista precisará mexer mover o braço com os dois controles mais próximos. A parte superior ainda traz um acabamento pontilhado na cor da carroceria, que se estende das portas e passa por todo o painel até o outro lado. Bem no centro há uma saída de área, logo abaixo, um pequeno quadro em black piano com 10 botões sensíveis ao toque totalmente personalizáveis por terem uma tela por trás. Eles podem ser programados para definir a rota para um lugar pré-selecionado, definir a temperatura do ar-condicionado, ligar para um contato favorito, ou mesmo ser um acesso rápido para sua estação de rádio favorita. No console central, a parte mais próxima ao motorista reúne o seletor de modos de direção, freio de estacionamento elétrico e pisca-alerta. Na parte mais ao fundo, estão os botões do ar-condicionado, rádio e volume. Por fim, na extremidade mais próxima ao passageiro é onde ficam os porta-copos e porta-objetos. Tudo isso integrado ao descanso de braço. Para a tristeza de alguns, no volante há mais botões sensíveis ao toque. Eles ficam localizados nos raios laterais, mas a Peugeot inventou uma saída para evitar que os motoristas acionem os comandos sem intenção. Os botões terão um sistema que detecta quando o condutor os pressiona, desse modo evitando que um simples esbarrão pule para a próxima música, por exemplo. Ou seja, eles são sensíveis ao toque e à pressão. O acabamento também é uma grande promessa do novo Peugeot 3008. Pelas imagens é possível notar a mistura de texturas e materiais, como plásticos, couro e tecidos, estes empregados no painel, nas portas e até no console central. O novo Panarumic Coak e Pit é a primeira novidade revelada sobre o Peugeot 3008. O SUV tem anúncio marcado para setembro, onde poderemos ver seu novo design e, talvez, descobrir algumas especificações técnicas. Além dele, os próximos modelos da marca também adotarão o novo conceito de design interno. Se gostou compartilhe deixe seu like e se inscreva no canal e não se esqueça de ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado por assistir!